Por que muitas pessoas começam a estudar um idioma e desistem? Ou começam e param tantas vezes? E por causa disso elas não saem do mesmo lugar? Como dá um basta nessa situação? Oi pessoal, aqui é a professora Renata Valim e se você tem dificuldade para manter o foco nos estudos seja de inglês, de espanhol, de francês ou em qualquer outra língua mas quer seguir em frente e alcançar os resultados desejados para realizar todos os seus sonhos com o idioma? Esse vídeo é pra você! A desistência é a maior destruidora de sonhos que existe então vamos combatê-la para isso não acontecer O fato é que a maioria das pessoas desiste por falta de planejamento de organização e de um acompanhamento do seu progresso Começar geralmente é o mais difícil mas quando a gente sabe o que tem que fazer é só dar início que depois as coisas vão naturalmente mas mais cedo ou mais tarde é possível que surja algum obstáculo na sua vida e você vai ter que fazer uma escolha continuar ou parar? E é exatamente nessa hora que você vai definir o seu futuro e qual é o problema aqui? Se você parar de estudar, você vai ter dois problemas o primeiro problema é que uma parte da sua vida vai ficar para trás é um pedaço do seu futuro que pode nunca existir e o segundo é a frustração por ter feito essa escolha por ter permitido isso acontecer O ponto é, qual é a experiência que você quer viver e qual o sentimento que você quer sentir? A experiência de ser bilingue, trilingue, poliglota de abrir muitas portas e vivenciar momentos incríveis através de viagens ascensão na sua carreira profissional ter lazer e conhecimento ilimitado e ter um sentimento de vitória, de orgulho, de sucesso ou manter esse sonho estagnado e experimentar o sentimento de frustração e de arrependimento e a dúvida de como seria a sua vida se tivesse dado continuidade porque o tempo vai passar isso é inevitável como e onde você quer estar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos e essa é uma escolha unicamente de cada um a opção de continuar e enfrentar o que todos enfrentaram ou vão enfrentar para aprender uma língua porque você não é o único que trabalha fora que faz faculdade, que tem filhos, que paga contas a vida de todo mundo é corrida quase ninguém tem tempo todo mundo trabalha, estuda, tem família, tem casa por isso a vida é feita de escolhas e de prioridades quais prioridades você está dando na sua vida? então não permita que essas questões normais do cotidiano te impeçam de aprender o idioma que você tanto quer porque cada vez que você começa a estudar e para e tem que recomeçar esse processo demanda muito tempo e energia energia física e psicológica por onde começar, de onde eu retomo, de onde eu parei começo tudo de novo o que eu faço, por onde eu recomeço recomeçar depois de muito tempo parado exige toda uma reorganização interna e externa porque você vai ter que se preparar psicologicamente e viver reorganizando a sua rotina diária por isso a importância de ter foco nos estudos quer parar de recomeçar? então para de desistir e se for para desistir, que seja de desistir e lembre-se que a cada nova manhã nasce uma nova chance ótimos estudos, excelentes resultados tchau pessoal!